Olá pessoal, após Thaís ouvir música que Biel fez em homenagem a ela, falando momentos íntimos do casal, Thaís acabou criticando a música e desabafando nossas redes sociais. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Gente, Gabriel acabou de soltar... Gabriel não, né? O Altamira soltou uma música... O nome da música se chama Capricorniana. Vou deixar aqui o link da música pra vocês irem lá agora, no canal da Altamira, conferir a música. E o verso que o Gabriel fez pra mim, nada... Assim, eu gostei, mas tem coisas ali que eu não concordo, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês que tem coisas que eu não concordo, que ele não foi coerente. E eu falei pra ele, você não foi coerente nesse verso, entendeu? E é isso, desabafei. Ele falou pro... Cantou aquela parte do... Que fica por cima, é porque você não falou o porquê. Não é porque você é orgulhosa, não? Não é porque orgulhosa nada. É porque... Quer que eu fale? Você tem certeza? Vou falar. Não aguento nem rir, gente. Eu tô com um tímido doendo. Eu não vou... Não, amor, não vou falar isso. Mas olha aqui, eu não vou por cima, porque ele sabe o porquê. Eu não aguento. É sim, não mente. Não mente. É um minuto, não dá nem pra fazer mais nada. É... Eu já cheguei aqui, os caras já me zoando. Ei, Biel, vai ter que dar um pulo na clínica Up, né? Uh! Os caras... Ei, amor, o que você faz comigo aí, ó? Ó a família, tá na rua, viu? Acústico Capricorniana Altamira, 19... Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí